Olha aí, a CNBB no Supremo Tribunal Federal, apoiando a instituição e indo contra a população brasileira. CNBB se une à OAB, une CUT para defender o Supremo Tribunal Federal. É sabido de longa data que a CNBB promove invasões de terras produtivas e improdutivas através da Comissão Pastoral da Terra. Isso é denunciado num livro pelo Instituto Plínio Corrêa de Oliveira. A descrença numa mudança de atitude de Jair Bolsonaro e de parte de seus apoiadores recrudeceu articulações para fortalecer as defesas do Congresso e do Supremo. Num dos braços desse movimento, entidades de sociedade civil se uniram em um manifesto de desagravo ao STF. Subscrevem o documento CNBB, OAB, CUT, CNI e grandes centrais sindicais. O texto diz que países que admitiram retrocessos começaram suas fatídicas trajetórias atacando o judiciário de forma desleal e falsa. O texto pró-judiciário condena ataques autoritários e truculentos contra o guardião da Constituição e discursos que pregam o ódio e a violência. A Suprema Corte é insubstituível e é dever de todos a sua defesa, pois sem ela nenhum cidadão está protegido. E você, acha que o Supremo Tribunal Federal tem protegido a Constituição e ido a favor do povo brasileiro? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva.